A aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a demorou. Já passou a chuva e o sol já vai surgindo e a dona aranha continua a subir. A aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a demorou. A baleia é amiga da sereia, olha o que ela faz, olha o que ela faz. A aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a demorou. A aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a demorou. A aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a demorou. A aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a demorou. A aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a demorou. A aranha subiu pela parede, veio a boletinha. A aranha subiu pela parede, veio a boletinha. A boletinha está na coxinha, fazendo chocolate para a marinha. A aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a demorou. A aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a demorou. Aplausos